Quando você estiver só, pensando ser o fim Sem forças pra acreditar e lutar atrás de seus objetivos Quando sentir derrotado e ninguém mais acreditar em você E nem mesmo você acreditar nos seus próprios sonhos Quando falta força, quando falta esperança Quando todos virarem as costas e as máscaras caírem Quando você perceber que ninguém está à sua volta Sentindo-se inútil, esquecido, fraco Então levante-se e olhe no espelho E fale pra você mesmo o que você pode Porque a palavra dos outros e o que eles falam não importa O que importa é o que você realmente é E o que vai fazer em relação a isso E eu quero pedir uma opinião aqui pra vocês Vocês acham que eu tô gordo? Te invita a um Vazou na academia, tá? Vou perder essa pança aqui, ó Tem gente que vai comentar aí O Mar que tá gordão Que não sei o quê Então, mano, essa pança Tô tirando ela Tô tirando ela Tô tirando ela E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu floco da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo porque vocês não acompanham meu canal já tem um tempo, percebeu que eu emagreci muito, tá ligado? Tem uma galera que tá tipo assustada com o tanto que eu emagreci. E galera, não teve segredo, pra quem acompanhou aí desde o começo do ano, principalmente no Instagram, que é esse daqui, que tá aqui em cima, se você não me segue ainda, me segue lá, eu tô fazendo um treino e dieta desde o dia 20 de janeiro. Tudo começou na academia, aí depois veio essa parada aí de pandemia, tá ligado? A pandemia ainda continua. E aí eu em personal começou a treinar lá naquele fundo de casa, tá ligado? A fazer um monte de exercício aeróbico. E com isso eu consegui perder 22 quilos, mano, 22 quilos. Tchau, tchau.